Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser super rápido e eu trouxe vocês pra remover essa maquiagem junto comigo Podem ficar tranquilas se vocês gostaram dessa maquiagem Porque eu gravei o tutorial, vou postar lá no Instagram aquele vídeo rapidinho E depois eu posto aqui no canal também com mais detalhes Remover a maquiagem de hoje com o lencinho demaquilante da Luzance Vi muita gente falando bem sobre esse produto Pensei, gente, já que eu vou remover a maquiagem, vou aproveitar pra gravar Que assim algumas meninas que talvez não conheçam já confiram o resultado junto comigo Então já começo falando com vocês da embalagem Gente, olha o cuidado da empresa na embalagem desse produto Logo à frente vem a tampinha, olha isso De plástico, plástico durinho Com a gente tira o adesivo, eu já enrolei o lacre Só retirar o lencinho como a gente já conhece, por uma grande maioria Então com a tampinha ele fica protegido de lenços demaquilantes Que não contém álcool etílico, dermatologicamente testado Diz que é um produto hidratante, contém 25 unidades de lenços demaquilantes Tem um cheirinho bem suave, um cheirinho levemente adocicado O lencinho é bem umedecido, ele é... deixa eu mostrar o tamanho pra vocês Eu só tô achando ele um pouco menor do que os lencinhos tradicionais Ele é bem menor Então eu vou começar a remover a maquiagem, sim, bora Minha maquiagem está razoavelmente carregada Prendi o cabelo, a bateria acabou Olha quanta coisa acontece Eu achei o paninho bem macio Tô sentindo que o lencinho já tá meio seco Eu acho que eu vou ter que pegar outro Ah! Sobre cílios, gente, eu tô com cílios postiços, tá? Faz três semanas que eu fiz esse alongamento Eu não apliquei máscara de cílios, só cílios postiços mesmo E ó, eles estão assim, ó Eles estão precisando de uma mega manutenção Só aqui, casa de ferreiro, espeto de palo Minha irmã, queridinha, tá sem tempo pra mim Eu tava agoniada sem usar cílios postiços Porque, como eu falei com vocês, eu botei um modelo mais simples, mais discreto Só que quando a gente faz maquiagem, acaba sentindo a necessidade de um cílios mais pan, né? Eu falei, quer saber? Tô pra fazer manutenção mesmo? Vou aplicar os cílios postiços Nesse tempo que eu tô com esse alongamento, não deixei de maquiar Não deixei de usar demaquilante também Então, assim, com cuidado Por mais que seja difícil, eu fui removendo a maquiagem dos olhos com cuidado Acabou removendo o alongamento, mas fazer o quê? Eu não senti... Eu não me senti incomodada, sabe? Mesmo faltando os cíliozinhos Pelo menos eu não tive essa experiência que muita gente... Que eu ouvi muita gente comentar Que ficou horrível, com vários buracos Eu fico de olho nos meus cílios, de verdade, né? Nos meus reais E eu não vejo que eles caíram Eu só vejo cair realmente o do alongamento Gente, eu vou pegar outro lá em cima Porque esse aqui já foi, ó, todo sujo Eu vou pegar outro só pra rematar mesmo, limpar 100% E tirar esse resíduo que eu tô vendo que ainda tem aqui nos olhos Quando eu removo, passo qualquer coisa no meu rosto Eu não sinto minha mão pesada Eu só vejo e percebo que ela é um pouquinho pesada Quando eu vejo no vídeo Mas é estranho, né? Agora sim, maquiagem totalmente removida Foi necessário dois lencinhos Apesar que o segundo praticamente não sujei Foi uma sensação na pele de um frescor muito bom Assim, você sente até um aspecto meio geladinho O produto de fato cumpriu com o que ele promete Que é remover a maquiagem Deixar a pele com aspecto mais hidratado Então é super positivo Se tivesse que destacar algum ponto negativo Eu destacaria o tamanho Que ele é bem menor do que os lencinhos tradicionais Até se comparado ao lencinho da Ruby Rose Não é nada que seja um problema Que você ache que não dê pra investir Você não vai usar Porque você vai usar bastante Até porque são 25 lencinhos Fata palma pra esse cuidado da embalagem Nesse potinho Você vê que teve um bom investimento E o melhor disso é o valor Luizança a gente sabe que concorre feio aí no mercado Pra oferecer muitos produtos Validade, qualidade e preço Bom, esse produto não é diferente Na Lica Lodinha que eu já compro há bastante tempo E agora parceira aqui no canal Eu fiquei muito feliz Eu escolhi esse produto da Lodinha E na Lica Tá custando R$8,90 Na minha opinião É um valor muito em conta Pra um produto desse Pra essa performance E pra toda essa apresentação E vale destacar que agora Com essa parceria com a Lica As seguidoras e inscritos do canal Tem desconto de 5% Lá nas comprinhas Então eu vou deixar o endereço Vou deixar o Instagram aqui da Lica Pra vocês conferirem Então na minha opinião É um produto que vale a pena conhecer Ele tem boa performance Bom resultado Vocês estão me vendo aqui Com a cara pálida Limpa Com esse lencinho Se você já testou esse produto também Não se esqueça de contar aqui pra gente O que você achou Como foi sua experiência Se você aprovou esse produto Se você gostou desse vídeo Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou E se você não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Então foi isso meninas Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Fica com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau